Esses sinais são incríveis, estou constantemente ganhando dinheiro. Olá amigos, hoje irei demonstrar a negociação com cidades do canal VIP, vemos quanto conseguimos ganhar, começando com um balanço de 50 dólares, e farei uma análise rápida da plataforma, como se faz tudo, como copiar os sinais, e veremos o que conseguimos. Vamos nos registrar gratuitamente na plataforma Pocket Option, e vamos para o link nos comentários fixados, se registrar grátis, confirmar o e-mail, preencher os dados e só. Digamos que vocês já fizeram isso tudo há muito tempo, por isso vamos para o carregamento do depósito. Clique no botão finanças, clique no botão depósito, e escolhemos a forma de pagamento. E clicamos. Habituei que usar nas portas moedas, por isso escolho o Tether, escolho 50 dólares, e este é o valor mínimo que precisamos para negociar com os sinais para o Tether, leva em conta de plano de risco e dinheiro, isso é muito importante, o mínimo deve ser de 50 dólares. Depois clicamos no certinho aqui, no promo code, escrevemos esse promo code, e nos dá mais de 50% do depósito. Clicamos continuar, e desce esta janela, e selecionarmos, pagar requerimento, e o dinheiro em alguns minutos estará na conta real. Os sinais textuales estão aqui na minha conta, passaram-se aqui alguns minutos, e, óbvio, está chegando o sinal, um par de boadas terminado, nós escrevemos ou pesquisamos neste canto esquerdo em cima. O meu sinal vem para baixo, tempo de 3 minutos, e vamos esperar os resultados. E quando esperamos os resultados de sinais, eu explicarei alguns momentos da plataforma. Primeiro, nós negociamos por 3 minutos, esses são os meus sinais de teste especiais para os vídeos, para quem não sabe, os sinais do meu canal, de Telegram, no VIP, chegam por 15 minutos. Pode, você pode ir para lá usando o link, a textura dos comentários, e verificar. Então, em 15 minutos você pode conseguir fazer alguma coisa, vem o sinal, a notificação, e você tem um minuto para abrir a negociação de acordo com o sinal. Sinceramente, não percebo aquelas pessoas que dão sinais de um minuto, de dois, porque esses sinais vão ficar impossíveis de abrir, não se ganha, e não é possível conseguir resultados de quem esses resultados, depois o tempo de expedição é pequeno, e nesse tempo você gasta procurando um par de boadas, e definindo os parâmetros. E por isso. Comigo aqui está tudo previsto, feito para que as pessoas conseguem os resultados como os meus, não é? E aqui, no canto esquerdo, em cima, podemos escolher uma parte de moedas, que veio do sinal, clicamos e procuramos, ou escrevemos nas pesquisas. Lembre que os sinais foram criados só para pares de moedas comuns, não de OTS, não de pares de corretores, apenas no mercado normal que eles funcionam. Isso é muito importante. Tempo da vela, você pode escolher qualquer, eu no geral negocio em um minuto, é o mais conveniente, é o tempo que leva para a formação de uma vela. Agora eu vou pôr o S5, 5 segundos para que seja mais visível para vocês, e vejam tudo. Na parte direita, inserimos o tempo, e os meus sinais de opção por 100 por 15 minutos. Por isso, definimos tudo para 15 minutos, agora aqui está 3. Normalmente eu negocio com o minuto, ou com qualquer tempo, tudo depende de que tempo será indicado aqui. Agora escolhemos o valor do balanço, agora eu quero ganhar ao máximo, por isso, a risco do meu depósito, fazer isso não é necessário, você precisa observar a gestão de risco e dinheiro, por isso, tem lá no meu canal. E claro, escolhemos o botão, para cima ou para baixo, para onde vai o mercado, tudo seguindo o sinal, o sinal chegou para baixo, pois de baixo com moedas, vocês mesmos veem os resultados, fenomenais. Sinais de desconfiança, sempre clicamos para baixo, e ganhamos. Veja em breve, o sinal terminando aqui, veja que o robô já anotou o sinal como lucrativo, estou muito satisfeito, e ganhamos, por isso, é tudo, esperamos pelo segundo sinal. Já recebemos a notificação sobre o segundo sinal, o par euro dólar, por isso, escrevemos rapidamente euro, e encontramos o nosso par de moedas, o sinal vem para cima, ponho o valor aqui máximo na negociação, que serão 92,5 dólares, pois o nosso objetivo aqui é ganhar o máximo, por isso, negociamos com o maior risco. Na negociação, usamos todo o depósito. Podemos ver por que recebemos sinais, o robô tem uma enorme quantidade de indicadores, osciladores, por isso, os sinais formam-se por grandes coincidências, e por isso, é assim, às vezes difícil perceber, porque temos sinal para cima, mas sugiro que acha que uma zona importante, e que acabamos aqui de romper. em geral, isso não é importante, eu abro para vocês 5 segundos, para ser mais fácil. O que vocês vejam? Está acontecendo isso, justamente esperamos por 3 minutos, o tempo que vem escrito no sinal. Como vemos, a negociação aqui chegou ao final, o robô já marcou este sinal como lucrativo, muito provavelmente, entrega um pouco de atraso, uns 10, 15 segundos, por isso, na realidade, o nosso ponto de entrada foi por aqui, se tivéssemos entrado imediatamente, sem uma reclamação, a tendência é de alta, tudo ótimo. A segunda negociação aqui, fecha um positivo, nosso balanço é de 171 dólares, isso é incrível. Aumentamos o valor até o máximo, e vamos esperar para o terceiro sinal. Passaram alguns minutos, e temos mais um sinal para cima, então escolhemos o par de moedas correspondente ao sinal, 3 minutos para cima, o sinal é que pode ser afiscado, pois eu vejo que é uma tendência forte de baixa, mas aqui devemos ter um bom nível, por exemplo, este aqui que deve segurar a nossa negociação. Os padrões pelos quais recebemos sinais são muitos, o robô tem inúmeras interseções de indicadores, osciladores, por isso é muito difícil dizer o porquê aqui, e agora recebemos este sinal. Mas a nossa missão de hoje é seguir o robô à risca, por isso, sinal para três minutos, para cima. Uau, incrível! De nenhuma maneira eu iria entrar nessa negociação aqui pela minha estratégia, porque uma negociação contra a tendência é considerada arriscada, mas como vemos aqui, temos um rebote fenomenal, nós ganhamos 304 dólares, se ativamos o tempo de um minuto, então conseguimos ver que talvez foi esta zona de suporte que foi a chave aqui. Podemos fazer isso aqui assim, e traçar, mas ainda não é muito bonito, mas não importa, ganhamos, e graças ao robô que deu este sinal. Eu considerei esta negociação arriscada, mas vemos o resultado, superou todas as expectativas. Vamos esperar pelo último sinal, e faremos o resumo deste vídeo. Mais um sinal, o último, vamos escrever o nome. Do Pátio Madras, escolhemos ela aqui, e aqui a negociação é para cima. Ops, esquecemos de pôr todo o nosso depósito, por isso, entramos com duas negociações. Não vejo nada de complicado, muito provavelmente o nível de suporte. Adivinhar, não faremos o nosso trabalho, é seguir o sinal, por isso, abro para vocês aqui 5 segundos, e vamos esperar pelos resultados. Amigos, como vocês veem, ganhar na dúvida do binário é muito fácil, não precisa de aconhecimento assim especial, afinal, você pode negociar comigo, não é? Então, é só, basta repetir os passos no canal do Telegram, o link está nos comentários abaixo deste vídeo. Olha, olha, nossas últimas negociações estão concluídas, vamos ver quanto ganhamos, tivemos 4 sinais superativos, e ganhamos 560 dólares. Então, muito obrigada por todos, por assistirem, até breve. e aí, e aí, Obrigado.